Olá, agora vamos aprender a fazer uma questão do tipo cálculo simples. Qual é a diferença em relação à questão numérica? Agora eu não vou informar para o mudo qual é o valor numérico certo da questão. Eu vou informar para o mudo uma determinada função, uma determinada fórmula para ele, vou indicar algumas variáveis, vou pedir para que ele escolha valores para serem colocados nessas variáveis e a partir desses valores e da fórmula, e aí o mudo vai fazer a conta e vai indicar então qual é a resposta correta. Qual é a vantagem de trabalhar desta maneira em relação a uma questão numérica simples? É que aqui quando você faz uma questão do tipo cálculo simples, a cada tentativa do aluno as variáveis mudam de valor. Então o aluno A está fazendo a questão, o aluno B está fazendo a questão. Para o aluno A as variáveis possuem um valor, para o aluno B as variáveis possuem outro valor. A resposta correta para o aluno A é um número X e a resposta certa para o aluno B é um número Y. Então vamos lá adicionar uma nova questão. Cálculo simples. E vamos então adicionar esta questão. Vou chamá-la então de questão cálculo simples tutorial. O enunciado da questão, nós vamos manter o mesmo, ok? E aí nós vamos promover algumas mudanças. Que mudanças serão essas? Nós precisamos escolher quais serão as grandezas aqui que se tornarão grandezas que o Moodle fará a escolha delas dentro de um determinado intervalo. Para que a cada tentativa que seja realizada no Moodle, ele escolha um valor diferente para esta variável coringa. E aqui então é o seguinte, eu vou manter a posição aqui de 5 metros no nosso enunciado constante, não vou mudar. Mas eu não vou mais colocar este valor aqui de 20 metros por segundo na velocidade aqui. E não vou deixar esse tempo de 15 segundos. Como é que a gente faz? A gente substitui então o valor. Aí entre chaves, eu coloco então velocidade. Não pode ter espaço, não pode ter ponto aqui dentro. E vou chamar então de velocidade. E aqui eu vou apagar isso aqui e vou chamar de tempo. Primeira coisa que a gente faz numa questão do tipo cálculo simples, cálculo ou múltipla escolha calculada, é fazer esta alteração no enunciado. Então o que eu escrever aqui, o Moodle ele vai assumir valores e a cada tentativa ele vai trocar. E ele mesmo vai fazer a gestão de qual vai ser o resultado correto. Vamos continuar então aqui com os parâmetros. E uma variável importante, um parâmetro importante que nós precisamos indicar para o Moodle agora é qual será a resposta correta. Fazendo um paralelo com a questão do tipo numérica, aqui nós colocávamos o valor. O valor x aqui é o valor cuja resposta é correta. E eu vou aplicar aqui 100%. Só que agora, no meu enunciado, eu não tenho mais todos os valores ali das grandezas. Então eu preciso indicar para o Moodle qual é a lógica para se chegar no que se está perguntando. Então eu estou perguntando qual é a posição do móvel. E qual é a posição do móvel? É o resultado do quê? Da posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então é essa a lógica que eu preciso informar para o Moodle aqui. Então eu preciso dizer para o Moodle que a posição inicial é igual, e aí eu vou escrever a formulinha aqui, tá? E a sintaxe que você utiliza aqui, ela é muito parecida com algumas outras linguagens que nós já estamos acostumados. O Excel, por exemplo. Uma ou outra situação é um pouquinho diferente. E eu vou deixar num textinho um link, logo abaixo desse vídeo aqui no nosso curso, em que você poderá consultar sintaxes mais complexas, as quais você poderá empregar aí na sua área. Então, uma fórmula trivial aqui. Então, fazendo aqui um paralelo, então, olha. A posição é 5 mais velocidade vezes tempo. 5 mais velocidade vezes o tempo. Então, o Moodle vai escolher valores para a velocidade e vai escolher valores para o tempo. Vai fazer a continha. E quem aplicar esta lógica aqui com os valores atribuídos pelo Moodle, vai chegar na mesma resposta que o Moodle também vai chegar. E quem fizer isso vai ganhar, então, os nossos 100%. O nosso 100%. Eu posso aplicar tolerância. Posso. Da mesma maneira como aplicava anteriormente. Pode ser uma tolerância relativa ou nominal. Vou escolher aqui a nominal. E eu posso também colocar um espaço para mais respostas, como nós fizemos lá na questão numérica. Colocando uma tolerância um pouquinho maior, descontando um pouquinho de ponto, ou simplesmente parar por aqui. Unidade. Posso colocar unidade ou não. Então, posso trabalhar com mais de uma unidade aqui. E agora, um elemento importante que precisa ser feito aqui por quem está elaborando a questão é fazer com que o Moodle encontre quem são as variáveis coringas aí na sua questão. Ele precisa fazer essa identificação. Nesse momento, também, ele consegue verificar se há algum erro de sintaxe aqui na fórmula que você colocou. Senão, ele já vai indicar para você que tem algum erro. Igual o Excel faz e outros programas também fazem. Não encontrou nenhum erro. Então, agora, o que eu faço? Vamos imaginar que eu quero gerar um conjunto apenas. Eu quero gerar cinco conjuntos. Eu quero gerar dez conjuntos. Cinquenta conjuntos. Enfim. Eu vou colocar aqui, ao tranquilo, vou colocar para ele gerar dez conjuntos de resultados a partir dos valores coringas. Vou clicar em gerar. Aí você volta aqui. E se você quiser que ele mostre, né, para até você fazer a conferência deste valor, você vai clicar aqui. Ah, eu quero apenas que ele me mostre um resultado. Ele mostrou, ó. Ele escolheu aqui o seis para a velocidade, um ponto três para o tempo. Fez a continha. Se ele colocar um valor entre doze ponto setenta e nove e doze ponto oitenta e um, ele vai ganhar cem por cento da nota. Essa foi a tolerância que eu apliquei. Posso aplicar tolerâncias diferentes. Vou pedir para ele me mostrar mais cinco resultados. Aqui ele já escolheu velocidade dois ponto cinco e colocou aqui o tempo de sete ponto cinco. Para isso, o aluno vai ter que dar uma resposta entre vinte e três ponto setenta e quatro e vinte e três ponto setenta e seis. Se eu fizer isso aqui, abre-se, então, os campos em que ele fez aqui a escolha. Se eu alterar manualmente este valor para estes conjuntos arbitrados aqui, ah, eu não quero o valor quebrado, eu quero um, quero seis, quero quatro, quero cinco, enfim, eu posso fazer essas alterações, atualizar o valor, então, dos coringas, e à medida que o meu aluno for desenvolver a questão, ele vai realizar a questão com estes valores coringas pré-determinados pelo professor ou, então, pré-determinados pelo Moodle. Aí eu clico, então, aqui em salvar mudanças e agora eu posso verificar aqui na pré-visualização. Olha só, nessa pré-visualização, ele utilizou três ponto cinco a velocidade, dois ponto cinco o tempo. Se eu preencher com a resposta correta aqui, ele deu ali, ó, treze ponto setenta e cinco metros. Ok? Se eu fechar esse prevenho aqui, abrir de volta, veja que ele já pegou um outro valor aqui, ó, 4.3 para a velocidade, 6.2 para o tempo. E ele mesmo vai verificar qual é a resposta.